E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos continuar no prefácio do livro Agenda Cristã. É um prefácio belíssimo, feito pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Informando o Leitor. E a informação, a informação correta, a informação honesta, é um dos maiores benefícios que a gente pode oferecer a alguém. Porque muita coisa acontece com cada um de nós pela falta de conhecimento, por ignorarmos os verdadeiros propósitos da vida, do mundo, da sociedade que se vive. Então, a informação, para aquele que está procurando, ela é um farol, porque eu vou saber o que eu quero e se aquela é a fonte adequada para a concepção do meu objetivo. Então, a gente falou no programa passado, eu te leio no texto passado, sobre a questão da vitória fácil. E muitos procuram nos Espíritos, nos bons Espíritos, auxiliares para facilidade, para fugirem ao trabalho, ao esforço de pensar, de elaborar, de refletir. E Emmanuel, e nós acabamos no programa passado falando sobre isso, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. E nós conversamos até para meditarmos no valor desta nossa experiência. Como é que ela está funcionando? E como é que nós estamos funcionando dentro dela? O que a gente está aprendendo? Quais são as melhorias que estão ocorrendo em nossa vida em função dessa experiência? E ele encerrou o parágrafo dizendo o seguinte, em face de semelhante realidade, qualquer orientação, sem base na harmonia íntima, não passará de simples jogo de palavras, do serviço, muita vez louvável e benéfico da contemporização. E aqui, ele foi assim, com conhecimento humano muito grande, né? Quando ele fala, contemporizar é muitas vezes um exercício louvável e benéfico, sim. Porque muitas vezes é necessário contemporizar para que não ocorram agressões, dificuldades e até destruição de determinadas estruturas. Mas ele fala, muitas vezes, que há jogo de palavras e aí é uma coisa muito séria. Porque a criatura fala e nós assistimos muito isto através da mídia, em que a pessoa fala assim, eu não falei isso, não foi bem assim. E hoje, graças ao excelente recurso que a Lei do Progresso tem nos proporcionado, fica tudo gravado, tudo registrado, em imagem e em áudio. Então, quantas vezes a pessoa fala que não pronunciou aquele discurso, aquela intenção, e daqui a pouco alguém coloca exatamente o dia em que a criatura falou isso. Esse fato, essa atitude, é mais ou menos nova no nosso planeta Terra. Mas no plano espiritual, meus queridos, há quanto tempo que a espiritualidade sabe disso? Então, com certeza, até a gente já entendeu essa questão, que a vida espiritual, ela precede a vida material. É o mundo normal primitivo. E o progresso é muito maior. E a gente sempre fala do livro Memória do Suicida, no meu, é a página 110, em que aparece aquele espírito que pega numa biblioteca um vídeo e coloca num determinado aparelho. E naquele momento, toda a vida daquele amigo que precisa ser ajudado passa numa panorâmica cinematográfica. Gente, Memória do Suicida, um livro que veio ao aluno, depois de muito tempo ele fica guardado, foi um livro que o doutor, aliás, que o Leão Anderinho reescreveu para tirar as dificuldades lá, quer dizer, ficou muito tempo gravado. Leão Anderinho fez a correção, foi para a Federação Espírita Brasileira, ficou mais um tempo para depois vir aluno. Então, vamos pensar só. Há quanto tempo que a espiritualidade usa esse sistema de conhecimento, reconhecimento, reconhecimento, investigação da vida, não é, dos companheiros, de carão de nós. Não para confrontar, mas para auxiliar. Então, ele vem dizendo, o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. E aí a gente, muitas vezes, procura a garantia para a nossa felicidade no momento em que a gente busca orientações para os negócios, para as finanças, para mudar o outro, a atitude mental de outras pessoas, para a gente saber de certos segredos, certas revelações para o futuro, em relação ao livre-arbítrio da criatura, vai fazer ou não vai fazer isso? Vai me beneficiar ou não? Quando, na verdade, ele vem se trazendo, repetindo o conceito que está na codificação. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Porque esta percepção da felicidade, ela é de dentro para fora. Poderemos e temos todos os recursos necessários ao nosso desenvolvimento moral. Mas entre ter, utilizar, valorizar, vai uma distância muito grande. Então, é só através da renovação que o Evangelho nos fala do ponto de vista, dependendo do ponto de vista em que o homem encara a vida, ele será mais ou menos feliz. Ele será mais ou menos, vamos dizer assim, adaptado às situações do seu projeto reencarnatório. Ele será mais ou menos responsável. E essa questão de responsabilizar-se de forma consciente tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Quanto mais eu vou sabendo de mim mesma, quanto mais eu vou sabendo das consequências, quanto mais eu vou sabendo da bondade de Deus e me oferecer a oportunidade reencarnatória, mais responsável eu vou me tornando. Mais eu vou deixando passar aquelas coisas pequeninas que daqui a um tempo não terão nenhuma relevância, e mais eu irei me dedicando àquelas questões substanciais que dizem respeito ao meu futuro, que dizem respeito à minha conduta como Espírito imortal, filho de Deus. E continuo emando. Eis por que, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Então, quando eu começo a pensar que eu estou mergulhado nesse amor de Deus, quando eu começo a observar a própria natureza que me circunda, quando eu começo a observar o próprio corpo físico, esta máquina que me serve, eu começo a me engrandecer. Não é me engrandecer porque eu vou receber assim, vamos falar de forma assim, bem grotesca, né? Uma budgetinha, um prêmio, porque eu estou reconhecendo Deus. não é isso, não. É porque eu vou me integrando nesse processo grandioso e generoso que é a criação, que é a destinação do universo. Eu vou sair do pequenininho e vou pensar grande, mesmo sendo pequena, mas eu vou perceber a grandiosidade em que eu estou imersa, o cuidado que eu recebo, mesmo sendo pequenina. e aí eu vou ver. Quando eu começo a perceber essas maravilhas divinas, as outras questões mais complicadas da minha existência, não digo que elas vão sumir, não, meus amigos, mas a gente vai colocar na caixinha certa. Vai tomar a proporção adequada. O que seria uma grande tragédia, vai tomar um lugarzinho e vai se transformar numa dor. É uma dor que está ali, mas não é tão grande tragédia assim. Porque tudo tem jeito. Tudo caminha para melhor. A destinação do ser é a felicidade inalterável, é o progresso, é a perfeição absoluta. Tudo está se aperfeiçoando. Isso é lei de Deus. Eu não posso fugir disso. E continue, manda-nos falar. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins sem equilíbrio na fonte de efeitos, situações e ocorrências sediada por nós mesmos. Então, todos nós queremos orientar a nossa vida, a gente quer providenciar, a gente quer controlar as manifestações, harmonizar elementos. Todos nós queremos, gente. É uma ânsia nossa ter uma vida organizada. Mas ele coloca, não é? Mas como é que eu posso fazer isso? Sem equilíbrio na fonte de efeitos, situações e ocorrências sediadas em nós mesmos. Então, eu não consigo organizar nada de fora se eu primeiro não começar numa organização mental. Isso nas coisas mais simples. Vamos pensar na organização de uma casa. Organização. Arrumação. Tem uma diferença. Arrumação é quando eu tiro a bagunça de vista. Está tudo arrumado. Não tem nenhuma bagunça ali. Quem chegar não vai encontrar bagunça nenhuma. Organização é cada coisa ter o seu lugar. Quantas vezes a gente se desgasta porque, e eu esqueci onde coloquei aquele objeto. Por quê? Aquele objeto não tinha o lugar ou está no lugar errado. Quantas vezes nesse processo de organização a gente encontra coisas que havia até esquecido. E aí vamos trazer para o nosso campo mental, para o nosso campo íntimo. Quanta coisa acontece por essa desordem. A gente não ter equilíbrio de saber o que quer. A gente não saber o que vai procurar. Onde procurar. E muitas vezes até a gente não saber qual é a melhor forma de utilizar os recursos que o Pazinho do Céu nos colocou em mãos. Então Emmanuel fala. O indígena transportado a um palácio de cultura moderna de modo algum poderá exigir que a civilização regresse a Taba para satisfazer a compreensão deficiente. Cabendo-lhe ao contrário o dever de educar-se a fim de entender o progresso do mundo. e aqui o exemplo dele é muito interessante porque a gente muitas vezes se dirige a Deus a Jesus aos espíritos superiores querendo que eles se adaptem aos nossos caprichos quando aquilo é simplesmente um capricho não é uma necessidade então nós necessitamos fazer o que gente aumentar o nosso conhecimento pedir essa ajuda trabalhar por essa ampliação para que para a gente entender esse progresso para a gente entender a proposta da vida e a isto a gente dá o nome de educação que é a arte uma das definições de formar os caracteres o caráter então é o nosso caráter que vai ter que se adaptar a estas injunções dos espíritos superiores dos orientadores e vem mais um pouquinho o astrônomo chumbado ao solo do planeta não solicitará às estrelas o abandono da rota que as leis cósmicas lhes assinaram no campo infinito competindo lhe a obrigação de aprimorar os aparelhos de óptica de maneira a alcançar seus objetivos ante a grandeza terrestre agora mesmo nós estamos nesse processo belíssimo em que Vênus começa a ser pesquisada começa não continua a ser pesquisada e aí aquela agora pergunta está vindo em Vênus olha não adianta eu querer acerrar Vênus bem mais que aqui para pertinho que se você vier aqui para pertinho bem pertinho da terra a gente vai poder observar ver as condições todas é isso não com certeza tem uma rota Vênus segue a rota que é determinada pela lei de Deus agora nós humanos quer dizer nós os companheiros os astrônomos os cientistas é que vão criando equipamentos para quê? para poderem entender pesquisar concluir acerca da questão lá e assim é essa questão da nossa ótica nós necessitamos nos elevar a Jesus nos elevar através desse conhecimento percebendo que estamos mais juntinhos não exigir o contrário não é? e ele continua um pouquinho mais seria a infantilidade fustigar moscas sobre o foco infeccioso a pretexto de sanar o mal determina a lógica a extinção daquele e no livro o evangelho segundo o espiritismo na coletânea das preces espíritas lá pelo item 82 que se fala das preces pelos obsediados em que Kardec faz lindamente comentário acerca da obsessão porque muitas vezes a gente quer afastar o obsessor da nossa vida ele está incomodando demais e aí a gente em doutrina espírita não se faz exorcismo porque esse afastamento por meio magnético após quaisquer outros meios seria exorcismo seria um mundo de violência Chico Xavier uma vez falou que ao invés de nós pedirmos é o afastamento do obsessor que nós nos evangelizássemos juntos mas nesse item da obsessão Kardec fala exatamente isto que não adianta espantar as moscas que estão sob uma ferida que o grande a grande cura é tratar da ferida como a falar que se não houver deficiência se não houver um campo propício o mal não se instala e aí eu posso começar a pensar em qualquer ponto da minha vida em que está em que tem as moscas passando e vamos ver a mosca aí como a metáfora da perturbação o que será que está havendo perturbação nesse campo da minha vida e vamos descobrir nós mesmos esse foco inflexioso quais foram as situações quais são os pontos quais são os desequilíbrios que fazem com que essas moscas se aproximem quais são os odores quais são os sabores o que está atraindo esta é a proposta para todos nós esta é a proposta de crescimento de educação do espírito que a doutrina nos oferece e continua Emmanuel dizendo assim o homem herdeiro do céu refletirá sempre a paternidade divina no nível em que se encontra e aí vamos pensar juntos meus queridos nós nos julgamos mesmo herdeiro do céu ou será que a gente fica muito aborrecido e se sentindo extremamente pobre porque eu não tive nenhuma herança alguns de nós ou a maioria de nós é assim nessa encarnação o que a gente conseguiu foi através do trabalho através do estudo até hoje a maioria de nós não teve nada conforme se divulgar nem de mão beijada não é Deus mas se a gente pensar até muito bem nós herdamos em nossos pais a possibilidade de trabalhar o gosto de construir muitos nos ofereceram a chance de estudar isso é uma herança muito boa mas a gente vai conversar disso em outro momento mas a questão é eu me sinto herdeiro do céu eu reflito a paternidade divina no nível em que eu me encontro o que é isso gente no nível em que eu me encontro qual é o nível que a gente em maioria se encontra como espíritos e perfeito eu me coloco como filho de Deus é claro que eu não posso ainda ter a expressão de Jesus não dá ainda pra mim mas no nível em que eu estou vamos brincar assim no meu que talzinho no meu cercadinho no meu campo de atuação eu me comporto eu me porto eu me sinto filho de Deus eu reflito esta identidade que é a identidade eterna porque somos imortais e infinitamente nós somos filhos de Deus será que eu penso nisso? porque se eu pensar nisto olha o que ele conclui fujamos assim aos velhos propósitos de conseguir veludoso acesso aos benefícios parados e é isso que eu tenho que perceber quando eu me sinto filho de Deus eu já sou contemplada por ter Deus como pai eu vou me sentir muito feliz de saber que mesmo sendo como eu sou Jesus é o meu irmão mais velho e isso vai me dar reconforto vai me dar esperança vai me dar alegria de viver e quais são as festas quais são os reconfortos baratos que poderão se equivaler à alegria desta grande revelação conhecemos determinada companheira médio trabalhadora da região da Leopoldina essa companheira extremamente extremamente não mas muito pobre muito pobre e naquele momento não havia passagem para idoso então ela tinha que andar muito tempo para da sua casa até o centro espírita médio excelente mediunidade com Jesus então ela andava mais de 40 minutos uma senhora já e ela falava assim quando eu estou me sentindo cansada quando eu estou começando a achar se puxa dar tudo isso para chegar até o centro eu olho para o céu e digo para mim mesmo Geralda seu pai é dono de tudo isso você é herdeira de tudo isso e ela falava para nós naquele momento eu jovenzinho espírita e aí naquele momento eu respiro fundo chego com uma força aqui a casa muito bem muito feliz e essa companheira fizesse sol chovesse ela não faltava ao trabalho então vamos parar e pensar hoje eu sou herdeira desse pai e eu hei de refletir esta paternidade divina onde eu estiver seja em que circunstância for porque Deus cuida de mim Jesus é meu irmão mais velho e jamais eu irei me perder muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz eu meu irmão eu eu ele ele inscrever eu ele